Eu vengo a fazer uma palestra e também hoje é meu aniversário, então eu estou de aniversário para fazer uma palestra, para falar um pouco de inovação social. É incrível, no Chile não tem campus party, dizem que custa muita grana, então não fazem aí em vivo, mas é impressionante a quantidade de pessoas que tem aqui. Quantos tem? 2.000 pessoas mais? 5.000? 2.000? Incrível. Os desafios da extrema pobreza são todos e muitos. Primeiro tem que erradicar a extrema pobreza, mas se nós podemos focalizar um pouco aqui em que está acontecendo. O que é que a conexão entre pessoas de maneira digital, tem revolucionado a forma como as pessoas se relacionam, como se organizam, como fazem revolucionas, ou como eles podem encontrar trabalho, muitas coisas. Como podem ser mais produtivos, como se podem entretener. Mas agora tem em Brasil e na América Latina, são um pequeno grupo que fica conectado, não? Eu acho que um dos grandes desafios é o que vai passar quando eles, as pessoas que estão em extrema pobreza, pobreza, e ainda um pouco mais arriba que isso, vão se conectar e vão participar da conversação global com nós por primeira vez. Por exemplo, em São Paulo, você tem muito desenvolvimento, mas as favelas ficam lejos, não? Estão segregadas, estão fora. Mas o que vai passar quando eles vão conversar pela primeira vez? O que vai passar com a inclusão dessas pessoas na conversação relevante do país? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que sim, de todas maneras. Eu acho, de novo, o que mais interessante vai ser quando essas novas pessoas ficam conectadas. Agora todos os startups que estão falando aqui estão feitos para pessoas que têm como um segmento objetivo comum, não? E Silicon Valley é o lugar melhor, e aqui tem também. Mas quando vão vir novos usuários, usuários que têm menos granada, eles não têm startup feitos para eles. Então, o que vai passar? Como vai ser essa sustentabilidade? Eu acho que vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser maravilhoso.